Foda quando você ama alguém e essa pessoa não tá lá, né? Você espera que vai topar com ela em cada esquina. Qualquer lugar, na verdade, mas... Só pra que você se sinta um pouquinho feliz. Eu fico vendo as pessoas que vêm e vão no metrô. Enquanto eu fumo meu cigarro. E é louco porque eu fico vendo o rosto dessas pessoas desconhecidas e tento recriar ele, remodular os rostos pra que fiquem parecidos com o rosto de pessoas que eu conheço. Só pra ver se alguma delas consegue me fazer um pouquinho feliz. Maluco, porque a sensação que fica é de apneia. Sabe, quando você deixa de respirar por um momento? É até bom, mas no instante seguinte, pá! Volta pra realidade, ofegante. Realidade que não me deixa em paz. Toda vez que eu tô quase bem, me sentindo confortável, ela vai lá e me puxa de volta. Ó, eu não espero que você entenda isso. Mas, porra, eu só quero esquecer tudo isso. Eu quero esquecer que eu me sinto sozinho todo dia, em todo lugar. Sempre. Não importa o que eu faça. Então, eu vou começar. Obrigado.